E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje uma notícia que tá quente, tá top demais, tá aí ó, geral comentando, geral na dúvida Muita gente com medo, muita gente sem medo, porque é a respeito da calça angelical totalmente grátis Que tá rolando aí, que tem como você fazer um bug aí, um bug visual Parece que o bug visual somente você consegue visualizar a calça angelical, seu adversário que tá contra você, ele vê a calça down, tá? Então, antes da gente começar aqui a matéria aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a sua inscrição se você não for inscrito E marca aquele sininho compartilhando o vídeo com amigos de vocês e vai deixando aí embaixo na descrição aí o que vocês acham Se vocês acham que é mito ou verdade essa notícia que eu tô trazendo pra vocês Eu vou falar o que eu acho, é o seguinte, eu acho que dá ban essa parada, porque a Garena já deixou bem claro que não aceita nenhum tipo de modificação dentro dos arquivos do jogo Desde o momento que você baixa esse arquivo que tá rolando aí na internet aí E joga ele dentro do arquivo aí do Free Fire Dentro de uma pasta, não sei qual é a pasta do Free Fire Não me interessa também trazer pra vocês como que faz esse bug, porque a minha opinião aqui dá ban Entendeu? Então eu não vou trazer uma parada pra vocês aí que vocês correm rica de perder a conta de vocês, tá? Eu vi alguns vídeos aí, alguns comentários da galera falando que perdeu a conta Eu particularmente acho que ainda não perdeu a conta e os caras tão de zoeira Mesmo porque meu camaradadinho aí já soltou que a Garena está de férias, só volta dia 6 de janeiro Então ela ainda não viu, mas fique atento rapaziada, porque essa parada é perigosa Você tá mexendo nos arquivos do jogo e você tá fazendo bug visual aí Você tá pegando uma calça comum pra transformar ela no visual da calça angelical Que aqui no servidor do Brasil, ela é estreitamente rara, é um objeto de obsessão aqui dos jogadores Mas aí pra fora aí, é uma calça muito simples, ela custa 190 diamantes aí nesses servidores gringos aí E no Brasil todo mundo fica louco querendo ela A minha opinião é que essa parada dá ban Então vai deixando nos comentários de vocês aí o que vocês acham dessa calça angelical aí Se realmente dá ban ou não Tem a galera que tá alterando aquela camisa do Brasil com camisa do time Alterar, colocar ela na camisa do Flamengo aí Beleza? A opinião de vocês é muito importante A divulgação desse vídeo aí é muito importante Porque, tome cuidado, você que gema no jogo Você que tem uma conta gemada Eu acho que não vale a pena você arriscar Mesmo porque quando vier a calça angelical A oportunidade de você comprar ela, você vai pegar e vai comprar ela Agora quem quiser arriscar Arrisca galera, arrisca E deixa nos comentários aqui se realmente aconteceu alguma coisa de ruim Não, tá galera? Beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Vai arrebentando o like Se inscreve no canal e bota assim Hashtag até o final, tuba Pra eu ter certeza que a gente tá fechadão com o tubarão até o final do vídeo aí Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui!